A situação foi a seguinte, eu estou de plantão no posto fiscal na data de hoje e os fiscais verificaram uma mercadoria que eles suspeitaram ser ilícita. Ao abrir a mercadoria realmente foi detectado que existiam 75 máquinas de caça níquel provenientes provavelmente do exterior e o material foi apreendido, o motorista e a carga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Alta Araguaia. Nós devemos lembrar a população que essas máquinas de caça níquel são ilegais. São ilegais, por esse motivo os fiscais acionaram imediatamente o apoio da Polícia Militar para estar fazendo a apreensão e a condução do motorista juntamente com a mercadoria. Sabe-se o destino dessa mercadoria, Daís? Sim, a mercadoria saiu de Santo André em São Paulo, tinha destinos Cuiabá, Mato Grosso. Bom, e agora então os próximos passos serão dados pela Polícia Judiciária Civil? Exatamente, a mercadoria e o motorista foram conduzidos à delegacia e agora o delegado vai dar continuidade no procedimento legal. E a população, ela pode auxiliar em denúncias, pode auxiliar a Polícia Militar em denúncias? Com certeza, o trabalho da população juntamente com a polícia é essencial. Muitas vezes as mercadorias que são apreendidas no posto fiscal são provenientes de denúncias, as pessoas verificam uma atitude suspeita do motorista ou vem mesmo a mercadoria que talvez passa desapercebido, o fluxo de caminhões aqui em Autaraguai é muito grande. A gente espera sempre e conta com o apoio da população, sim, para esse tipo de apreensão.